Olha só, doações dedutíveis do imposto de renda devido. O raciocínio aqui é o seguinte, de repente você preencheu a declaração do imposto de renda e lá nos finalmente encontrou o imposto de renda devido de 100 reais, tá ok? Você tem duas alternativas, uma é preencher a guia e recolher para o governo federal esses 100 reais, beleza? Outra é você adotar o quê? O direito de doar até 6% deste valor às entidades e repassar ao governo federal só a diferença. Então veja que você doa, mas não sai nada do seu bolso. Você apenas transforma uma parte do que transferiria ao governo federal por meio de imposto a pagar em doação para as entidades. Por isso, eu recomendo que você doe, tá certo? Então tá aqui, doações dedutíveis diretamente do imposto de renda devido. Funciona assim, o limite global é de 6%, tá ok? E aí você tem o direito de doar ao longo do ano-calendário até 6% e se faltar, doou menos, você ainda pode doar o restante na declaração de ajuste anual. Assim, no ano-calendário digamos que você doou 6%, então já doou o limite máximo e não pode doar mais na declaração. Tá ok? Agora, se no ano-calendário você doou menos de 6%, então você pode complementar aqui na declaração de ajuste anual. Para o fundo da criança e do adolescente, pode doar até 3%. Para o fundo do idoso, até 3% também. Muito bem, então funciona assim. Veja, para esses 5 primeiros, fundo da criança e adolescente, fundo do idoso, incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, incentivo ao desporto. Para esses 5, você pode doar ao longo do ano-calendário, basta depositar em conta específica de uma instituição financeira pública, quer dizer, um banco público vinculado ao fundo, que ele vai te emitir um recibo comprovando a sua doação. Tá ok? Agora, se não doou os 6%, na declaração de ajuste anual você pode complementar a sua doação e a declaração vai te dar um DAF com código específico para você doar. Detalhe, tem que doar até 30 de abril, tem que recolher esse DAF até 30 de abril. E mais, só pode ser no modelo completo. Beleza? Bom, vamos simular a doação. Aqui está o rendimento tributável bruto, recebido de pessoa física mais pessoa jurídica. Faça as deduções das despesas dedutivas, encontra a base de cálculo, aplica o alíquota da tabela progressiva de 7,5% a 27,5%. Encontrei o total, subtraio a parcela, deduzi, pronto, cheguei ao imposto de renda devido. Tá ok? E aí, claro, subtraio as antecipações, vou ter imposto de renda a pagar ou o imposto de renda a restituir. Tá? Vamos considerar que o imposto de renda devido aqui seja de 10 mil reais. Vamos simular esses 10 mil reais em 5 situações. Então, simulação número 1. Digamos que doou durante o ano-calendário 600 reais, que equivale a 6% do imposto de renda devido. Tá ok? Então, neste caso, o imposto de renda devido diminuiu para 9,4% e como não teve nenhuma antecipação, o seu imposto de renda a pagar é de 9,4%. Conclusão, dos 10 mil que você repassaria ao governo federal, repassou 600 para as entidades e só vai repassar ao governo federal 9,4%. Simulação número 2. Digamos que no ano-calendário doou 100, 1%. Chegou na época da declaração, doou mais 500, que dá 5%. Tá dentro do 6%. Certo? Então, conclusão. Doou o total de 6%. Então, se o seu imposto de renda devido diminuiu de 10 para 9,4%, não tem antecipação, vai pagar o imposto de 9,4%. Simulação número 3. Não doou durante o ano-calendário e chegou na época da declaração, doou 3% para o fundo da criança, 3% para o fundo do idoso, total 6%, 600 reais. E aí, o seu imposto de renda devido diminuiu 10 mil menos 600, 9,4%. Não teve antecipação, o imposto de renda a pagar é de 9,4%. Simulação número 4. Não doou nada durante o ano-calendário, não doou nada na declaração, o seu imposto de renda devido é de 10 mil. Só que teve antecipações de retenção em carne e leão de 12 mil reais. Então, nesse caso, vai ter imposto de renda a restituir de 2 mil reais. Ok? Agora, não vai para o céu. Quer ir para o céu? Situação ou simulação número 5. Não antecipou nada durante o ano-calendário porque ainda não tinha feito o custo loberto. Fez o custo loberto, aprendeu que ainda pode doar mais 3% para criança e adolescente na declaração de ajuste anual e mais 3% para o fundo do idoso. E assim o fez, doou 6%, total 6 rendas. Ok? O imposto de renda devido diminuiu para 9,4% e menos a antecipação de 12 mil. Então, veja que você vai receber a restituição de 2,6 mil. Então, veja que o que você doou, você recebe de volta. Beleza? E mais, atualizado pela taxa Selic. É assim que funciona.